E teve também o caso de um francano que acabou sendo flagrado durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar Ambiental. Tudo isso aconteceu na rodovia Antônio Giolo, no Estreito, também distrito de Pedregulho. Segundo a Polícia Ambiental, eles estavam fazendo patrulhamento pela rodovia quando avistaram uma Fiat Toro do suspeito com um objeto sobre a capota do veículo. Os militares deram ordem de parada e, durante a abordagem, descobriram que o objeto era um revólver calibre .32. O francano mostrou o registro de porte aos policiais, mas o documento estava vencido. O registro da arma também estava vencido desde 1991. O motorista recebeu voz de prisão, foi levado à delegacia de Pedregulho, onde a arma foi apreendida e registrado o boletim de ocorrência. Ele responde agora pelo crime em liberdade.